Imagine um lugar muito longe daqui Com camelos pra passear É uma imensidão de cultura e expressão É caótico, mas é, é um lar Sobram ventos do leste e o sol vem do oeste Seu camelo quer descansar Pode vir e pular, no tabete voar Noite árabe vai chegar Há um perfume no ar e em cada bazar Cardamomo e gergelim Se pretende comprar É melhor pechinchar Pelas sedas ou bucetim Ao andar por aí Deixa o som te invadir É um lugar pra aproveitar Olhe bem ao redor Não há nada melhor Noite árabe já vai chegar A noite da lábia E o dia também É sempre tão quente Que faz com que a gente Se sinta tão bem A noite da lábia É lugar pra sonhar A mágica está Em todo lugar É só procurar Há uma estrada que leva Pro bem ou pro mal Só depende do que desejar Não é fácil escolher a fortuna ou poder Seu destino você vai traçar Só um pode entrar aqui Um de grande valor Seu destino você vai ter Seu destino você vai ter